Bom dia, galerinha do canal. Bom, são exatamente 7 horas e 30 minutos da manhã. Vou gravar hoje um pouco da minha rotina diária no trabalho. Como eu já citei em alguns outros vídeos, eu trabalho em casa, graças a Deus. Trabalho para uma empresa privada, porém trabalho em casa, pois após a pandemia foi necessário colocar a maioria dos funcionários para trabalhar em casa, para a nossa segurança e para a segurança dos nossos amigos. Vamos lá ter um dia bem legal comigo? Esse é meu lugar de trabalho, meu aconchego, galera. Tem uma poltrona aqui, o computador, que é necessário, né? Ferramenta principal de trabalho. E é aqui onde eu passo minhas manhãs. Vou começar a minha jornada agora. No primeiro intervalo que eu tiver, eu vou mostrar para vocês o que eu faço nesse período. Eu não tinha falado ainda, galera, o que eu faço. Eu sou operadora de telemarketing, eu atendo pessoas. De acordo com o produto que eu trabalho, eu tento resolver e o que eu não posso, a gente solicita para que seja resolvido o mais rápido possível. Essa é a minha jornada diária de trabalho. Deu a hora, galera. Já estou aqui preparada para começar a minha jornada. São 7h55 da manhã. Eu começo agora de 8 horas. Sou da jornada das 8 horas, às 14h20 da tarde. Vou iniciar agora e vou mostrar para vocês um pouco, tá? Bora lá. Certo, tenham um bom dia. Bom, galera, chegou o meu primeiro intervalo do dia. Nós trabalhamos em uma escala que tem 3 intervalos. Primeira pausa de 10 minutos, segunda de 20 minutos e terceira de 10 minutos. A primeira caiu agora depois de 1h30 em atendimento. É a hora de eu tomar meu café. São exatamente 9h30 da manhã e é o horário que eu tomo café. Normalmente eu acordo, faço já o café, deixo bem pronto e venho trabalhar. Na primeira pausa, no primeiro intervalo, eu tomo um café. Bora lá. Bom, como eu falei para vocês, galera, eu já deixo meu café pronto. Aí eu vou tomar um café agora, bem rápido, tá? Porque o intervalo é apenas de 10 minutos. Estou aqui rapidinho para voltar lá para o atendimento. Terminei agora, galera. Agora eu vou voltar para o atendimento, que agora a jornada é um pouco mais maior. O espaço de tempo entre outro intervalo, que seria de 20 minutos. Vou voltar agora para o atendimento e até o próximo intervalo. 11 horas, galera. Agora é o horário que eu paro agora. É um intervalo com a maior duração do que as demais. Agora é a hora que eu corro para preparar ou adiantar mais o meu almoço. Bora lá. Nesses 20 minutos, pessoal, o que eu faço? Eu vou dando uma adiantada no meu almoço, né? Que eu almoço quando eu termino o expediente. Já vou fazendo aqui um arrozinho. Já aqui uma água do macarrão. O feijão, eu já deixo ele pronto para a semana. Coloco já só no congelador. Já para ajudar na hora de preparar, para adiantar. Porque eu não tenho tempo de preparar feijão todos os dias. E sem falar que é mais prático, né? A carne também. Eu já deixo também bem temperada para a semana toda. Normalmente eu faço isso nos dias da minha folga. Ou no período da tarde para a noite. Que é quando eu tenho tempo. Como eu largo a jornada de 2h20. Eu tenho quase que a tarde inteira para arrumar a casa. Preparar ou temperar minhas carnes para o outro dia. E também fazer o feijão. Bom, então isso foi no dia da folga. E dou uma adiantada legal. Fazer esse arrozinho aqui. Porque é só 20 minutos. É correria. E é isso aí, galera. São 20 minutos de intervalo agora, né? Nesse primeiro... Nesse segundo a pausa que eu tive. Eu já adiantei ali legal o almoço. Coloquei um arroz, um macarrão no fogo. Meu feijão já está ali descongelando. E eu preparo ele para a semana. O frango também, que eu deixo também para preparar quando estiver mais próximo do almoço. Para ele ficar mais quentinho, mais fresquinho. E agora eu vou dar uma lavada na louça. Aproveitar esses minutinhos restantes que ainda restam aí da pausa. Bora lá. Pessoal, acabei de voltar aqui depois de 20 minutos. Dei uma boa adiantada no meu almoço. Coloquei lá o arroz e o macarrão para ir adiantando. Na minha última pausa, no meu último intervalo. É a hora que eu preparo a carne. E eu esquento o feijão para deixar tudo pronto. Quando eu terminar a jornada. Porque quando eu termino, eu já estou com uma fome absurda. Embora a gente faça lanche durante os intervalos. Mas não supri a necessidade de um bom almoço. Eu vou retornar aqui agora ao atendimento. E no meu último intervalo, eu retorno com vocês para a gente quase que encerrar. Deu uma baixada aqui no fluxo, galera. Então, às vezes as pessoas perguntam, você gosta de trabalhar em casa? Pessoal, eu gosto. Eu amo ficar em casa trabalhando. É o mesmo processo feito na empresa. A diferença que eu estou em casa é maravilhoso. A empresa nos ajuda com o custo de energia também para ajudar a pagar a internet. Eles colocam um valor a mais para arcar com parte desse gasto. O computador é meu, mas mesmo se eu não tivesse, eles teriam cedido o computador. Enfim, eles tiveram um apoio bem legal em relação a isso. Eu não tenho do que reclamar. Agradeço muito, né? Porque realmente, aqui em João Pessoa, infelizmente, nós estamos passando por um momento muito crítico em relação à pandemia. Teve um aumento muito grande nos casos. Inclusive, por conta disso, vários locais estão fechados, restritos. A praia, que é um dos lugares mais visitados, ele está restrito. Você pode ir tomar um banho de mar de forma individual, só que não tem estacionamento. Não pode estacionar em um determinado horário e em finais de semana também não pode. Enfim, é a situação atual do nosso país que tenho fé em Deus que vai passar o quanto antes. E é isso, galera. Eu gosto de estar aqui e estou compartilhando aí com vocês esse dia, né? Vou virar agora o final de semana. A gente trabalha por escala. Não tem dia certo para folgar, só que é lançado mês a mês as datas de folgas. Esse mês, essa semana, no caso, eu folguei na última quinta-feira e agora só semana que vem. Vou virar o final de semana aí na luta, com a graça de Deus. Mas vamos lá, né? Deus nos dá a oportunidade, nos dá a força e a gente vai atrás. Saiu, gente, minha última pausa, meu último intervalo da minha jornada. São 12 horas e 45 minutos da tarde já, né? Aqui está um calorão aqui em João Pessoa hoje. É... Não muda nem em comparação com os outros dias, porque aqui é bem quente mesmo. Vou dar uma corridinha ali agora para eu preparar meu macarrão. Colocar uma carne para terminar meu almoço. Porque por esse ser o meu último intervalo, quero deixar praticamente tudo pronto para quando eu encerrar, eu almoçar. Porque a fome já está batendo. Terminei agora, galera, de fazer meu macarrão e coloquei também o frango para fritar, para quando eu encerro a minha jornada, estar tudo pronto. Preparei também um suquinho, bem bacana, para complementar. Vamos lá, voltar, né? O trabalho nos espera. Jornada encerrada, galera. Graças a Deus. Bem exaustivo, né? A gente atende em média de 30 a 40 ligações por dia. Mas, graças a Deus, mais um dia, né? Hoje é um sábado. Amanhã tem mais. Vou agora colocar meu almoço, porque eu estou com a fome. São 2h20 da tarde. 14h20 é o horário que eu encerro. Coloco o almoço e vou almoçar. Bora lá. Almoço pronto, galera. Olha o arrozinho aqui que eu fiz. O macarrão ali eu já passei o molho. Tem um feijãozinho aqui que eu esquentei, um feijão preto. Um frango. E agora chegou a melhor hora de almoçar. Bora lá. E essa, galera, é a minha rotina diária. Trabalhando em home office, em casa. Os espaços que eu tenho, eu uso para preparar meu almoço e fazer uma coisa ali, outra aqui. E o que precisa ser feito na casa. O horário mais, melhor que eu mais espero é isso, na hora do almoço. Graças a Deus, mais um dia vencido. Para a honra e a glória do Senhor. Vou agora almoçar. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham acompanhado comigo até o final. Que Deus abençoe a todos. Se você está aí do outro lado, não tem um emprego. Eu oro para que Deus venha ali abençoar com um emprego. Para sustentar a sua família. E que nunca venha a faltar o pão de cada dia nas suas casas. Até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.